Olá pessoal, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. No vídeo anterior eu falei sobre quanto tempo leva um processo previdenciário e um processo judiciário, certo? O assunto do outro conteúdo foi quanto tempo leva um processo administrativo diretamente no INSS sem se envolver com a justiça, certo? Quanto tempo demora um processo e em cada etapa, certo? O processo administrativo, processo judicial, certo? E nesse conteúdo vamos dar um andamento com fase recursal. Quanto tempo demora essa fase, certo? Olha só, o prazo de recursos no Tribunal Regional é 45 dias. Julgamento de um recurso de seis meses a dois anos. Prazo de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília, em até 120 dias. O julgamento de um recurso é de seis meses a dois anos. Prazo do recurso superior no Tribunal Federal, o STF, o último recurso possível em até 120 dias. O julgamento desse recurso também é de seis a dois anos, certo? Na fase recursal, a sentença poderá demorar de sete meses, caso seja solucionado já no Tribunal Regional, em até seis anos, caso seja necessário utilizar todos os recursos possíveis, certo? Olha, aqui vocês vão ter um resumo de quanto tempo demora um processo, dependendo de cada situação. Desculpe aí que estava escuro e eu acendi a lâmpada, tá bom? Olha só, problemas solucionados administrativamente, nove meses, né? É aí uma aproximação de tempo, não é esse tempo específico, tá bom? Que fique aqui bem claro. Problemas solucionados judicialmente e sem recurso. De 11 meses a dois anos, mais nove meses do administrativo, certo? E de um ano e oito meses a dois anos e nove meses, certo? Para o problema solucionado judicialmente e com recurso, é de sete meses a seis anos. Mas o tempo já corrido, tanto no administrativo quanto no judicial, então é de três anos e três meses, até oito anos e nove meses dura um processo na justiça, entre justiça e INSS, certo? É aproximadamente, tá bom? Sim, o processo pode ser bastante extenso, mas os benefícios da previdência determinarão a sua qualidade de vida após anos a anos de trabalho e devem ser conforme os direitos que possui, certo? E que você possui plenamente. Por isso, nunca deixe de consultar um advogado previdenciário para fazer qualquer ação, tanto na justiça quanto na própria ação administrativa, certo? Para evitar muitos problemas, evitar faltas de documentos, entre outros procedimentos, certo? Olha só, um advogado sabe quais os seus direitos e possui o quanto tempo levará em medida no seu caso especificamente, certo? Bom, mas para finalizar aqui, existe alguma forma de evitar tudo isso? A resposta é sim, porque as pessoas devem realizar um planejamento completo da aposentadoria que irá lhe antecipar todos os seus direitos e deveres para um melhor benefício. Antecipar sempre, buscar documentos, consultar advogados, ver qual é a melhor saída, certo? Ver quais são de fato os seus direitos, quanto tempo falta, o que falta, quais as documentações que você tem que apresentar aí, tanto na ação administrativa quanto na ação judicial, para evitar esses desgastes, tanto na ação administrativa do INSS, quanto na ação judicial aí, junto à justiça federal. Olha, há buscas por documentações, por direitos, por cálculos, não vai fazer de sua aposentadoria uma mágica que vai aposentar-se de uma noite para o dia, que você vai conseguir essa concessão desse benefício de hoje para amanhã, certo? Mas pode te ajudar muito, certamente, a reduzir ao máximo obstáculos como informações erradas, valores incorretos, indecisões sobre a melhor aposentadoria ou a melhor forma de buscar esses direitos, certo? Principalmente quando diz aí nas áreas trabalhistas, tempo de contribuição, certo? Direitos que você tem, certo? Documentações que podem estar incompletas e você não sabe. Busque principalmente o CNIS, dados do CNIS do INSS, para que você possa ter aí todo o conteúdo e fazer aí com o seu advogado cálculos, acertos, documentos, para que na hora que você der entrada no seu requerimento do INSS, seja o menor possível o tempo que o seu processo leve aí nessa autarquia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.